Fator de Noite Brasil Fator de Noite Brasil O Talent Show do De Noite continua! Está no ar mais um Fator De Noite Brasil! É, né? E só quem tem o Fator de Noite poderá pagar 10 mil reais para ser entrevistado aqui no programa! Isso é demais! Isso é demais! E quem decidir isso são nossos inestimáveis jurados! Muitas pessoas na rua me perguntam o que é esse Fator de Noite? Eu não sei, mas vamos ver se hoje a gente acha alguém com ele! Pra mim, não basta ser bom tem que ser épico! Algumas pessoas têm dons outras têm talentos mas só algumas de algumas de quem sabe quem tem o Fator De Noite! É com você, Gordo do Danilo! Oh, que demais! Nosso próximo candidato quer surpreender vocês é o palhaço amendoim! Vamos lá. Tem que ser, é? Ah, como é essa merda aí? Bom, como eu já sou muito engraçado em contar piadas, agora vim aqui mostrar pra vocês um número sensacional de mágica. Agora vocês vão ver um número sensacional de mágica. Mas antes, eu queria falar pra vocês que eu sou muito fã dessas pessoas aqui, ó. Sam de Júnior. Entendeu? Mas antes, mas antes, eu gostaria de ensinar vocês a como fazer um cachorrinho de bexiga. Sabe como é que é? Assim, ó. Bom, agora vamos pro número. Vocês vão ver agora o número jamais visto na televisão brasileira. Eu vou cortar uma mão e não vai sair sangue. Agora! Vem cá, baiarino. Vem cá. Aqui, ó. Ó. Agora! 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 Vocês vão... Eu acho que eles pensaram que eu ia cortar a minha mão. E aí eu surpreendi. Peguei uma fruta chamada mamão e cortei. Ai, caramba. Acabou? Eu sou muito engraçado. Acabou? Eu não sei. Esse foi o grande final do seu show. Foi. Eu tenho o fator de noite. Obrigado. Obrigado. Por favor, traz a faca aí que eu quero cortar o pulso. É, o amendoim já teve aí insistido, né? Eu já pedi muito pra produção ignorar seus e-mails, seus telefonemas. Eu vou saber que foi o Ricardo, foi a Camila, foi a Amanda. Quem foi que trouxe ele aqui? Eu dei 100 reais pro Jiguinho. Bom, é... Eu vou pedir que essa seja a última vez que você vem aqui, tá bom? Pode ser? Não. Essa foi a última vez que você veio aqui no programa. Não foi, não. É, eu... Ele fica insistindo e, cara, não... As piadas um pouco simplórias demais. Não funcionou. Dispensa logo. É, cara... Dispensa logo. Por favor, por favor. Pra mim, não tem o fator de noite. Não, 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 não. Tem um bordo desse aí, velho. Me dá raiva, eu tô te falando, cara. Eu começo a repensar. Será que vale a pena ser crime, homicídio? Entende? Às vezes matar uma baleia dessa é bom pro país. Eu, cara... Falar que é fator de noite, isso aí até me ofende como um cara que trabalha no The Noite, beleza? Claro que não tem. É não, é não, é não. Não tem fator de noite. Tem, tem, tá. Bom, essa foi a última vez que você apareceu aqui no programa. Não foi, não. Espero... Seja a última vez que você tenha aparecido na TV também, tá bem? Não, eu vou voltar. Você não tem o fator de noite. Tchau. Vai, 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 vai. Só tem uma coisa pra falar. I'll be that. I'll be that. I'll be that. I'll be that. Super Maluco! Começa aí. E aí O que é isso? 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 no SPT pelo programa do Ratinho. Você faz o que da vida? Além de isso que a gente viu? Hoje eu sou repórter lá na cidade de Baturité, no estado do Ceará. Eu sou assessor de comunicação da prefeitura de Baturité, Assis Arruda. Meu Deus do céu! Você é o tipo um super-herói. Você tem dupla identidade, não é? De dia é um repórter e de noite é o super-maluco. Isso, isso. Obrigado. Obrigado. Sempre que alguém precisar parar o ventilador com a língua, chame o super-maluco. Ô, Daniel, tá doendo muito aqui. Preciso de uma massagem. Preciso de uma massagem de vocês aí, um de vocês. eu reconheço o seu esforço, você merece uma massagem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu vou pedir pro Diguinho fazer a massagem fazer isso. Vai lá. Vai lá, Guilherme. Vai lá fazer a massagem. Já deu o Guilherme fazer a massagem. Só tudo é noite pra cima. Só tudo é noite pra cima. Eu tô com muita dor aqui, Tito. Tá melhor, né? Eu já massajei. Agora tá melhor. Tá melhor, né? Só a massagem assim aí, tá melhor. Que bom. Mãos de magia. Eu já volto. Tchau, tchau. Boa sorte. Ô, super-maluco, fala uma coisa. Eu vi que você coloca a língua no ventilador e passa o coco no pau. Você já pensou em ir no puteiro, o extravasar? Talvez você ache uma nova função pra esses órgãos, né? Eu não preciso. Eu não preciso de ir no puteiro. Eu tenho a minha esposa na minha casa. E a sua esposa não tem ciúmes do coco? Já teve. Hoje não. Ela tem dois. Sua esposa não tem medo de você bater nela com o saco? Quebrou um coco? É perigoso. Primeiro, ela sabe que além do meu saco tem dois cocos pra ela, só pra ela. Vai lá. Achei legal o visual também. Essas tatuagens aí. Quantas passagens pela polícia? Agora você me pegou. Mas agora dizendo pra você, tem um tosse tatuagem. Uma que eu vou fazer sua é de perna aberta. Ele tem o fator de noite? É por isso que eu digo sim pra você. Obrigado, Daniel. Danilo, sem cortar, antes dele voltar, e você, lembrando que o Super Maluco tem 30 números, sou o único brasileiro a quebrar cinco récord mundial. Eu tenho 30 num, um diferente do outro. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Parabéns por esse quadro em nome de todos os artistas brasileiros, em nome de todos os... Em nome de todos os cearenses, estou aqui representando eles. Nós temos outras pessoas que também fazem esse tipo de loucura. Mas eu estou muito feliz e aplaudo você porque este programa está lançando um quadro que é a nossa cara. Que Deus abençoe a você e a todo esse evento pra o jurado é tudo. O Super Maluco, você já tentou fazer o contrário? Tipo, quebrar o coco com a língua e parar o ventilador com o... O fio é o fosso aqui, Zezé. Isso, é. Caiu um bom truque, hein? Pensa nisso. Tá bom, viu? Olha, estou muito feliz de ter visto o Super Maluco, muito feliz, satisfeito com o espetáculo. Acho que todo mundo aqui está bem alegre. Foi muito legal ver ele com a maquiagem do vocalista do Kiss e com a cara do baixista do Calcinha Preta. É realmente uma mistura bem diversa e bem gostosa de ver. Ele é o Super Maluco. Pra mim, é um super herói. Se eu tivesse que ver alguém no Vingadores, é o Super Maluco, entendeu? Esse é o herói que a Marvel está perdendo. É o Super Maluco. Fala, Homem-Aranha, você está com sede? Eu abro um coco pra você, entende? Eu sei que você tem 30 números e eu quero ver muito mais. Super Maluco, você tem o fator de noite. Bom, Super Maluco, eu, você quando falou que tem 30 números, assim como o Murilo, como o Léo, quero ver o resto. Você é uma pessoa que eu adoraria entrevistar. Antes de dar o meu veredito final, vou te dar só duas dicas. Já existe faca. E no ventilador tem um botãozinho que se você apertar, ele para. Quando você achar que está muito frio o ambiente, está muito vento, eu vou operar essa aí, tem esse caminhão melhor. Vai por essa. Caso não ache o botão, tira da tomada. Pode funcionar. Não sou nenhum especialista, mas pode ser que funcione. Tá bom? Agora tem um negócio que não tem off, que é o liquidificador. Aí é com a língua mesmo. Quero você de volta aqui, junte 10 mil reais e me pague, que aí eu te entrevisto. Você tem o fator de noite. E vamos lembrar o que aconteceu hoje no palco do fator de noite, Brasil. O palhaço Amendoim Alegria não arrancou nem sorrisos, nem votos dos nossos jurados. Perdeu por 3 a 0. O super maluco enlouqueceu nossos jurados. Está classificado para mais uma etapa do fator de noite, Brasil. Com três votos. Você tem o fator de noite e 10 mil reais para dar para nós aqui e ser entrevistado aqui no programa? Esperamos você no próximo fator de noite, Brasil. Tchau, Brasil! Fator de noite, Brasil! Fator de noite, Brasil! Fator de noite, Brasil! Obrigado.